Tudo em aberto. É evidente que muita gente pensaria que este jogo poderia, de certa forma, dar mais confiança a uma das equipas para o resto do campeonato que temos, mas a verdade é que o empate deixa tudo em aberto. O Porto, jogar fora de casa, é evidente que o empate acaba por ser um resultado bom. A vitória seria melhor para o Porto, por aquilo que fez na segunda parte, mas também o Benfica poderia ter ganho o jogo também pelo que fez, principalmente nos primeiros minutos. De qualquer forma, o resultado acho que é justo. Agora, é o Benfica a depender dele, é o Porto a depender dos possíveis amigos que possam ajudar no resultado para que possa passar para a frente. Portanto, é este campeonato que vamos ter. São duas equipas que saíram confiantes do derby que aconteceu. Acho que foi um bom jogo, foi um jogo com intensidade e ambas as equipas saíram confiantes. É difícil prever o que possa acontecer, ninguém previa que o Benfica perdesse no Paço Ferreira ou perdesse pontos no Paço Ferreira e o Porto perdesse pontos em casa com o Setúbal. Portanto, isso aconteceu. Agora, sabemos que à partida há jogos mais difíceis que outros, pelo momento que as equipas atravessam, o Guimarães é uma equipa que atravessa a bom momento, o próprio Chaves também. Há outras que, talvez, não tão bem como o caso do Braga, portanto, onde o Porto vai ter que jogar. O Rio há bem, onde o Benfica vai ter que jogar. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, por vezes, esses jogos onde a gente pensa que eles vão perder pontos, se calhar é onde eles até passam com mais facilidade. Todo jogo tem uma história e não podemos estar a dizer, não conseguimos dizer onde é que será, que estará o precalço de uma das equipas. Tchau, tchau.